O tema central da palestra foi consequências físicas no uso abusivo do álcool e sua interface com a fisioterapia, uma atividade direcionada a acadêmicos do curso. A proposta é trazer atenção aos acadêmicos sobre o uso abusivo do álcool e também trazer uma nova realidade na área da fisioterapia, que é a fisioterapia em saúde mental e também nas áreas de saúde pública, para que eles ampliem o conhecimento deles técnico e também tenham consciência sobre o uso abusivo do álcool para eles próprios e para a comunidade que eles convivem. O assunto foi abordado sobre diversas nuances, como a relação entre consumo de álcool e o crime e o bombardeio da mídia. De acordo com o levantamento recente feito no Brasil, apenas um percentual de 15 a 20% dos alcoólatras consegue se livrar do vício. Realidade que preocupa. Hoje o álcool é a maior causa de adoecimento e morte no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde. E existem vários pontos que podem ser trabalhados para minimizar os problemas causados pelo álcool. Para os acadêmicos de fisioterapia, o contato com dados e a realidade de destruição que envolve o alcoolismo vai ajudar no desempenho das atividades dos profissionais de saúde. Nossa atuação agora na reabilitação de pacientes que tiveram problemas alcoólicos a gente vai tentar convencê-los a largar esse vício justamente pelo problema que eles já estão tendo, ou já tiveram. O terapeuta trabalha em várias áreas na saúde, né? Então é muito importante a gente estar conscientizando a sociedade do mal que o álcool faz para a sociedade. Então é muito importante a gente estar conscientizando a sociedade. Obrigada.